Hoje vamos ver aqui um PC de 550€ apenas e só para jogos. Eu estive aqui a pesquisar a ver o que é que eu achava que seria o mínimo dos mínimos para vocês terem uma boa experiência em jogos. E vamos ver aqui um PC de 550€. Vamos também testar estas specs que eu vos falei em jogos para vocês terem uma ideia de como é que este computador vai desempenhar se optarem por comprar um computador deste género. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro ou EM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais cliquem no link em baixo na descrição. Pessoal, muito bem vindos ao canal. Hoje, como vos disse, é um PC de 550€. Se vocês não estão subscritos ao canal, façam subscrever, ajudam o canal a crescer. Se quiserem no final façam um like no vídeo e na descrição do vídeo tem os links para o patrocinador deste vídeo e também para a minha Twitch, o meu Twitter e o meu TikTok. Portanto, eu tive aqui a escolher algumas peças para um PC gaming de 550€ que eu acho que é o mínimo dos mínimos. Acho que menos do que isto, se calhar é preferível a comprarem uma consola. Portanto, eu vou-vos mostrar agora aqui o que é que eu escolhi. A nível de CPU, isto é muito simples. É um Ryzen 5 5500. Isto são 6 cores, 12 threads. Temos um CPU que tem um boost clock de 4.2 GHz. Funciona muito parecido com o 5600, embora o 5600 seja melhor. Mas este é muito mais barato, por 97€. Vocês já conseguem arranjar este CPU já com cooler incluído. Portanto, este foi o CPU que eu escolhi. A nível de motherboard, eu escolhi aqui uma MSI, uma B450. Não é uma B550 porque temos que poupar no dinheiro, temos que poupar no preço das coisas. E eu escolhi esta aqui, que tem na Switch Technology, tem em stock. É uma B450, uma Max, Game Plus Max da MSI. Eu tenho uma MSI B450, mas é a Tomahawk. Portanto, no meu Ryzen 5900X. E não tenho problema nenhum. E vocês com esta board não vão ter problema nenhum. Já terás 4 slots de memória PCI Express 3.0. Que não vai fazer diferença na gráfica que vamos escolher. Portanto, acho que é pelo preço. E no budget desta build, 550€, faz todo o sentido. A nível de memórias. Temos aqui 2 módulos de 8 GB, fazendo 16 GB de memória. Porquê? Porque a build, para ter os 550€, eu não consigo pôr 32 GB. Embora eu recomendo os 32 GB, como é óbvio. Mas, no futuro, quando quiserem fazer upgrade, podem não fazer. Porque ela traz 4 slots de memórias. Portanto, podem colocar mais 2 slots de memória. Eu, por exemplo, no meu PC, tenho 4 memórias de 8 GB, que faz os 32 GB. E estas são a 3200 MHz CL16. A nível de disco. O que é que temos aqui? Um Team Group T-Force. É PCI Express 4.0, mas, eu escolhi este porquê? Porque era o mais barato. E é um bom disco, deve estar em promoção, por 30€. Eu posto 500 GB, porque lá está, para encaixar no budget e ficar a build o mais barato possível. No entanto, se quiserem pôr de 1TB, podem pôr de 1TB, sem problema nenhum. Eu, por acaso, também tenho um de 500 GB no meu PC. Embora não seja PCI Express 4.0, é um Kyoshia PCI Express 3.0, mas, super rápido na mesma. E este aqui ainda é mais rápido. Se calhar teria partido das velocidades todas, porque eu acho que a bordo não suporta PCI Express 4.0 a nível de discos. Mas, era o mais barato. Portanto, já ficam com o disco PCI Express 4.0. Mas, se puderem fazer upgrade para 1TB, é o ideal, obviamente. Também depende muito daquilo que vocês vão jogar. A nível de gráfica. Aqui, eu pus, para mim, a gráfica que, pelo preço, compensa mais comprar. Que é a RX 6600, 8 GB de RAM. É a gráfica mais barata que vocês arranjam neste momento. Entre a Nvidia e a AMD. Esta é melhor do que uma 3050. Anda perto da 6600 XT. Portanto, vocês vão ter um bom desempenho com esta gráfica. Alguns jogos, principalmente os mal-optimizados, vão ter que baixar os settings. No entanto, para jogos e esportes e tudo, vai funcionar muito bem. E vamos testar isso hoje. A nível de caixa. Temos aqui a Deepcool, a CC560. Eu recomendo muito esta caixa, porquê? Por 54,53€. Esta caixa é brutal. Eu acho bonita. Tem bom airflow, porque tem aqui mesh à frente. Tem 3 ventoinhas à frente. Já vem com outra atrás. Ou seja, 4 ventoinhas no total. A nível de qualidade de construção, a Deepcool é espetacular. Por isso, vocês, a nível de temperaturas, não vão ter problemas. Até porque estamos a usar o cooler de stock do Ryzen 5500. E convém ter uma caixa com um bom airflow. A nível de fonte de alimentação. Uma MSI de 650W, 80 Plus Bronze. É o mais do que o suficiente para alimentar toda esta build que eu vos falei. Agora. Isto fica por 559,90€. Ok? Tenho aqui a dizer quais são as lojas que têm os melhores preços. Para vocês fazerem a build, se quiserem. No entanto, o que é que vamos fazer? Nós vamos testar este PC em jogos. E como é que vamos fazer isto? Muitos de vocês já sabem que eu tenho um Ryzen 5900X. 32GB de DR4-3200. E uma 6600XT. O que é que eu fiz? Eu fiz... Baixei os clocks da minha gráfica, da 6600XT. Para coincidir com os clocks da 6600. Só não consegui baixar os clocks da memória. Que a minha tem de base 2000 MHz. E a 6600 tem 1780 e qualquer coisa. Isso aí não consigo baixar menos do que isso. No entanto, os clocks... O boost clock do core clock. Eu consegui baixá-lo para os clocks da gráfica 6600 normal. O CPU, o meu 1.5900X, o que quer dizer que tenho 2 CCDs de 6 cores cada um. E eu, na minha BIOS, posso desativar um dos CCDs. E fico só com um de 6 cores, 12 threads. E foi isso que eu fiz. Desativei o CCD no CPU. Fiquei só com um CCD de 6 cores. Ou seja, ficou basicamente um Ryzen 5600. E depois, eu bloqueei a velocidade dos cores todos a 4.2 GHz. Que é o boost clock que tem o 5500. Ou seja, vai ser o mais parecido que eu consigo do 5500. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona este CPU. Junto com a 6600. Eu tinha 32 GB de memória. 4 módulos de 8 GB. Tirei 2 módulos. Ficámos só com 16 GB. Que é o mesmo que temos aqui neste PC. 2 módulos de 8 a 3200 MHz. E as minhas até, por acaso, são uma Steam Group. Só que estas não têm RGB. As que eu pus aqui na build. E as minhas têm RGB. A única diferença. Mas também são CL16, 3200 MHz. Portanto, a board é uma B450 da MSI, uma Tomahawk. Ou seja, é uma B450 na mesma. Conforme eu pus aqui nesta build. E é assim que vamos testar aqui alguns jogos. Para vocês terem uma ideia de como é que ele desempenha. E qual é a performance que vocês podem esperar. Mais ou menos. É óbvio que isto não é mesmo ali igual. Porque eu estou a limitar o meu 5900X. E o meu 5900X tem mais L3 cache do que o 5500. 5500 tem 16 MB de L3 cache. E o meu 5900X tem 64 MB de L3 cache. Já agora o 5600 tem 32 MB de L3 cache. Portanto, isto são as diferenças. E isto é o mais parecido que eu consigo pôr o meu PC. Para vocês terem uma ideia de como vai funcionar este computador em alguns jogos. Poderá diferenciar alguma coisa. Mas não será nada de especial. Portanto, eu vou-vos mostrar agora aqui. Como desempenha o computador em alguns jogos. Estamos aqui no primeiro jogo. Forza Motorsport. É um jogo que é extremamente puxado. Porque até não está a grande coisa da otimização. E nós aqui o que é que estamos a fazer? Nós estamos a jogar a 1920x1080p. Ok? E depois aqui nos settings. Há uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Eu estou a jogar com tudo em high. Basicamente. Tudo em high. A única diferença é que... E isto aqui eles não explicaram. Eu tive que pesquisar isto para saber. Isto que diz aqui Dynamic Render Quality. Isto tem a ver com as resoluções. Por exemplo. Low é 720p. Medium é 1080p. High é 1440p. E Ultra 4K. Se vocês estão a jogar 1080p. Que é o caso que eu estou a jogar 1080p. Eu tenho que pôr medium. Para ele renderizar a 1080p. Isto vai-vos dar um boost de FPS. E vocês não vão notar diferença nenhuma a nível de gráficos. E pelo que eles dizem isto aqui. Depois se puserem high. Ele vai estar a renderizar a 1440p. Basicamente. O que faz com que depois fique muito mais puxado. E aqui eu tenho em medium. De resto. Está exatamente de stock. Tudo no high. Vamos agora entrar aqui numa prova. E vamos tentar ver como é que corre. Eu puse isto a escolher random. Tanto de tempo. Como de pista. Como hora de dia. Vamos para aqui de fora. E como vocês podem ver. Ok. Estamos a usar aqui 24% de CPU. Isto não é muito CPU demanding. Estamos com 23 carros em prova. Estamos a correr em high settings. 74 FPS. E esta é uma zona puxada. Porquê? Porque estão todos os carros aqui concentrados no mesmo sítio. Mas. Estamos acima dos 60 FPS. Tranquilamente. Vocês podem ver ali a gráfica. Que eu bloqueei. A 2480 MHz. A nível de memórias. É que está a funcionar a 2000 MHz. É óbvio que com esta gráfica vocês. Com esta. Não é esta. Mas uma 6600. Vocês fazendo um overclock. Vocês vão conseguir ter. Um boost de desempenho. E vai ficar muito próxima. Da 6600 XT. Quem souber fazer overclock. Eu até acho que já tenho um vídeo no canal. A explicar como é que vocês podem fazer overclock. Nas AMD. Eu até vou ver. Se não tiver. Até vou fazer um. Mas. A nível de CPU. Este jogo aqui é tranquilo. Funciona muito bem. Estamos aqui nos 80 FPS. Ao bocado ali fomos aos 90. E vocês podem ver que. Ok. Isto quando entra na. Na terra. É para esquecer. Mas não baixámos ali dos 60. Até acho que ainda não vi. Abaixo agora um bocadinho. Após 60 e tal. Mas super tranquilo. E vocês podem ver. Que a nível de desempenho. Está a funcionar bem. O frame time. Está tranquilo. O jogo está a dar fluido. Agora reparei que a minha câmera está ali em cima. E. Para quem quer jogar força. Vai ter uma boa experiência. Estamos a jogar em high. Atenção. Estamos a jogar em high. Isto dá para jogar em high. Está a funcionar muito bem. Estamos ali com um percent low de 70 FPS. Basicamente. E um ponto 2 percent low de 60. Ou seja. É uma experiência super fluida. Embora este jogo. Seja muito mal optimizado. E graficamente pior. Que o Forza Horizon. Ele mesmo assim. Funciona bem com este PC. E. Se funciona bem com este PC. Este jogo. O Forza Horizon 5. Se for mais a vossa cena. Vai funcionar ainda melhor. Porque é um jogo ainda mais bem optimizado. E é um jogo com uns gráficos muito melhores do que este jogo. Vocês estão a ver que o CPU está ali a gastar 22 watts. Está a gastar bem pouco. Embora o outro gasta 65 no máximo. Portanto. Não seguia muito por isso que está a gastar. Estamos com 47 graus. Mas lá está. Eu não estou com o Color Stock. Isso não é para ligar muito. Mas estamos a gastar 50% ali do CPU. Como vocês podem ver. A 4.2 GHz. E a gráfica está ali. As temperaturas super controladas. E estamos a 800 rotações na gráfica. Está mesmo mesmo lentas as vintoinhas. E a gráfica continua fresca. Também estamos com Down Clock. Não se esqueçam. Mas mesmo assim. A gráfica não fica muito mais quente que isto. Pode funcionar um bocadinho mais rápido as vintoinhas. A minha. Mas agora estamos com 105 FPS. Sem FPS. Porquê? Porque já não temos carros da nossa frente. Isto agora. Estamos em primeiro lugar. SCM para andar. Mas como podem ver. Fora da Motosport. Tranquilo. Cyberpunk. Estamos a jogar o DLC. A versão 2.0. Que é o DLC do Phantom Liberty. E estamos a jogar aqui a 1080p. E depois a nível de gráficos. Temos tudo no High. Sem FSR. Ok? O preset High. Sem FSR. E estamos aqui. Confortavelmente nos 70 e tal FPS. É um jogo puxado. Atenção. Se vocês repararem ali. O CPU também está a ser bem utilizado. Estamos ali nos 53. Mais ou menos. A nível de memória. Estamos a usar 8 GB de memória de sistema. A nível de VRAM. Estamos a usar 6. E como vocês podem ver. Acima dos 60 FPS. Tranquilamente. Aqui nesta zona. 70 FPS. 60. Pá. É um jogo que vocês vão conseguir jogar à vontade. E não estamos a usar. FSR. Ainda podemos usar FSR. Para quem gosta de FSR. E se calhar. Numa máquina destas. Faz sentido. Se um jogo não funciona assim tão bem. Usar o FSR. Eu sou contra o FSR. E o DLSS. Quando são máquinas que são mais potentes. Não faz qualquer sentido. Estar a usar o FSR. Mas vocês podem ver. Estamos aqui no 64. Agora 65. Tranquilo. 70. Isto às vezes dá um se está transitando ao outro. Mas é porque estes são que estão instalando no HDD. Não façam isso. Instalem no SSD. Se puderem. Eu é que não tenho mais espaço. Então instalei no HDD. Mas eu posso chegar aqui. E ativar tranquilamente o FSR 2.1 em Quality. E vamos ver um boost. De desempenho. Para 80 FPS. Em vez de 60 e tal. Estamos nos 80 FPS. É óbvio que a qualidade de imagem vai diminuir um bocadinho. No entanto. Isto até é um jogo que até tem das melhores implementações da FSR. Nos jogos. Portanto. Não vai ser uma má experiência na mesma. Mas. Conseguimos estar aqui agora a 90 e tal FPS. E se vocês não se importarem de jogar com o FSR. Vocês vão ter uma experiência. Brutal. Vai funcionar muito bem. Vocês vão estar aqui. A conseguir jogar o jogo. Dos mais puxados que existem. Tranquilamente. Alan Wake 2. Estamos a jogar aqui com o preset High. Sem Ray Tracing. Obviamente. Ok. E. Estamos com o FSR desligado. Que não fica totalmente desligado. Mas estamos a correr 1920x1.80p nativo. Isto é um dos jogos mais puxados que vocês podem encontrar. Neste caso. Conseguimos jogar como se fosse. Uma consola. Jogamos a 37 FPS. 38. Quando tudo em high. Sem DLSS. Sem DLSS não. Sem FSR. Portanto. Isto é mais ou menos uma experiência. De consola. Com os gráficos no máximo. A 1080p. Óbvio que as consoles conseguem jogar a resolução maior. Mas é com upscalers. Portanto. É mais ou menos isto que vocês vão estar a jogar. A 1080p. 40 FPS. 45. Para um jogo destes. É tranquilo. Ok. Vocês conseguem jogar este jogo assim. Eu poderei. Se quiser. Ativar aqui. O FSR. E pôr FSR Quality. E vamos ver aqui. E já passamos para os 60 FPS. Ok. E é o que eu vos digo. Num PC destes. Faz sentido vocês usarem FSR e DLSS. Até porque. A qualidade fica um bocadinho pior. Mas. Para quem gosta da fluidez dos 60 FPS. A mim 30 FPS faz um bocado de diferença. Vocês conseguem jogar tranquilamente. E tem outro aspecto. Que eu ainda não falei. Que vocês podem fazer. Eu já fiz um vídeo disso. E vocês podem ver aqui no canal. Até foi do Alan Wake. Se vocês instalarem o driver preview da AMD. Vocês podem instalar. E usar. O Fluid Motion Frames. Que é basicamente um frame generation. Através do driver. Onde vocês ativam. E vão ficar com o dobro dos FPS. Em qualquer jogo. DirectX 11. DirectX 12. Portanto. Ainda mais sentido faz. Comprarem esta gráfica. A 6600 por este preço. Porquê? Porque vocês conseguem ter frame generation. Em praticamente qualquer jogo. Desde que instalem o driver preview da AMD. É óbvio que o driver preview da AMD. Não é o mais recente. Eles vão lançando menos versões. Que as versões normal. Nós estamos aqui neste momento. A usar a última versão. Do Adrenaline. É o 2311. E vocês podem ver. Estamos aqui com 60 FPS. Ou para as vezes vai aos 56. Mas é super tranquilo. Isto com o FSR ativo. Portanto. Para uma máquina de 550 euros. Eu acho que é uma boa performance. Muito sinceramente. Mas. Estou curioso. Digam-me o que é que vocês acham do Alan Wake. A correr aqui com a 6600. Que não é uma 6600. Atenção. Eu expliquei isto. Vejam o vídeo todo. Porque se não. Depois alguém põe em este bocado. E diz assim. Ah. Ele pôs os clocks. Iguais a 6600. Mas os clocks das demoras são maiores. Não são 1780. São 2000. Eu falei isso no início. Ok. É. Mais ou menos. A mesma coisa. Não vai diferenciar a grande coisa daqui. Eu admiro muito se diferenciar 5 FPS deste PC para o PC que eu construí. Muito sinceramente. Muito sinceramente. Eu acho que nem isso. Nem isso. Não vou notar praticamente diferença nenhuma. Mas pronto. Alan Wake 2. A correr. Nas 6600. Com o FSR. Estamos nos 70 FPS agora aqui. Esta é uma parte que puxa menos. Mas conseguem ter uma experiência de consola. Neste jogo. Mas em maior parte dos jogos. Conseguem ter muito melhor experiência do que uma consola. Estamos a jogar aqui o Robocop. O Rogue City. É um jogo que eu tenho jogado em stream. Para quem gosta do Robocop. É espetacular. E eu estou a posto de dizer porquê. Porque é um jogo que até é mal optimizado. Não tem uma grande optimização. E como é que eu jogo isto? Para conseguir ter uns bons FPS. Basicamente eu jogo com tudo no high. Só que os shadows e os efeitos. Eles puxam bué pelo PC. Eu até vos vou mostrar a diferença. Mas pronto. Preset high. Apenas os efeitos. E o shadows está em low. De resto. Estamos com o lumen reflections ativo. E o jogo corre 72 FPS. 71. Às vezes baixa um bocadinho os FPS. Obviamente. Ali estamos nos 60. Às vezes ele dá assim. Mas é do jogo. E não estamos a usar FSR. Que podemos usar FSR se quisermos. Ah. Já sei porquê que isto está em cravar. Não é starter do jogo. É porque eu estou a usar o rato. O software para passar o meu rato. Para o PC de streaming. E esqueci-me de desativá-lo. Vou desativar rápido. Ok. Portanto. 60 e tal. 70 FPS. E vocês. Eu vou vos mostrar. Por exemplo. Estamos aqui com 72 FPS. Eu vou ativar só o shadows. E vou pôr em high conforme está o resto. Está aqui em low. High. Estávamos com 72. Passou para 65. Se eu puxar nos efeitos. E puserem high. Ele passa para 60. Ok. Só que ó. Aqui já estamos abaixo dos 60 FPS. E algumas partes vai ser muito complicado. Estar nos 60 FPS. Então o que é que eu faço? Bem aqui. Porque é um jogo que não é assim tão bem optimizado. E aqui no shadows meto low. Pulse processing. Podem pôr também medium se quiserem. E depois o chromatica. Aliás. Os efeitos. Eu ponho em medium. E aqui. Já conseguimos ter 70 FPS. Tranquilamente. E isto até é um jogo que até é Unreal Engine 5. Tem uns gráficos engraçados. Não vos vou dizer que não. Tem uns gráficos muito fixos até. Tem partes. Há momentos que os gráficos são espetaculares. Há outros que estão a ver aqui as sombras. As luzes. A passar-se. Mas. Eu queria ver se entrava aqui numa parte. Onde o pessoal anda aqui ao estouro. Para vocês tentarem ver. Estamos aqui com 80 e tal FPS. Vocês estão a ver. Eu acho que é para aqui. Não tenho certeza. Mas. 80, 90 FPS aqui. Isto é um jogo puxado. Atenção. Estou vos a dizer que é mesmo um jogo puxado. E eu posso pôr. Se quiser. Posso pôr. Aqui. A correr. Com o FSR. Vocês vão ter um boost. De desempenho. É óbvio. E com a qualidade. Não vai ser a melhor. Mesmo com o DLSS. Que eu experimentei na minha 3080. Este jogo. Mesmo com o DLSS. Não é. Nada por aí além. Por exemplo. Agora. Ele vai baixar para os 50 e tal FPS. Porque está aqui. Boa de gente. Tudo aos tiros. Estão a ver. Mas anda perto dos 60 FPS. Mas isto. É assim. Até com os clocks normais. Do jogo. Funciona assim. É exatamente igual. Posso ter um bocadinho de boost. De desempenho. Nada de especial. Mas o jogo. O jogo é mesmo fixe. Acredito. Estou vos a dizer. Que o jogo é espetacular. Mas por exemplo. Estamos agora aqui com 59 FPS. Eu vou ativar o FSR. E neste jogo. Faz sentido. Principalmente com estes aspectos deste PC. E agora. Já estamos. Do 59 para 79. Ou seja. E a nível de qualidade. Não é mau. Tem uma boa qualidade na mesma. Algumas cutscenes. Nota-se. Algumas coisas. Assim. Umas sombras meias manhosas. A funcionar assim. Meio estranho. Fora isso. Funciona bem. Funciona bem. Vocês vão ver agora aqui. Estão aqui guys. Eu não sei o que é que aconteceu. Que estava para aqui a flashar a toa. Não sei se era o DLSS a passar. Se ou não. Mas estão a ver. Que agora estamos no 80 e tal FPS. Isto é nitidamente outro jogo. É outro jogo. Que foi feito para. Jogar-se com FSR. E DLSS. De origem. O jogo tem que se jogar assim. Para se jogar bem. É óbvio que aqui. Algumas explosões. Por causa do FSR. Ficam assim um bocado mais coisa. Mas. Fica super jogada. Com o FSR. Embora eu se calhar. Prefiro jogar sem o FSR. Mas o jogo é mesmo fixe. Para vocês repararem o jogo. Para quem gosta. Estes são os mesmos gajos que fizeram o jogo do Terminator. Que eu curti tótil. Porque eu também gosto muito do Terminator. E gostei bastante. E este jogo funciona. Opa. Parece-me ser mesmo fixe. Para quem gosta dos filmes. Por isso é uma questão de vocês experimentarem. Mas eu estou aqui a experimentar. Precisamente por isto. Porque eu sei que é um jogo super puxado. O FSR não está tão mal implementado quanto isso. Até porque está mais ou menos a mesma qualidade com o DLSS. Neste jogo em específico. E com isso nós conseguimos estar aqui com 70 FPS. E nesta parte aqui. Sem FSR vai para os 50 e tal. Perto dos 50. Portanto. Vocês podem ver. Vou só fazer esta parte. Eu já joguei esta parte. Porque é uma cena fixe. E vocês conseguem ter um bom desempenho com o FSR. Lá está. Recomendo completamente este jogo. Até é um jogo barato. Para quem gosta dos filmes do Robocop. E quem é mais ou menos da minha idade. Se calhar daquela altura. Traz aquela nostalgia. Recomendo mesmo este jogo. Mas como podem ver. Conseguem jogar também bem com este PC. Embora com o FSR. Maioritariamente. Mas mesmo que não seja com o FSR. Vocês vão conseguir jogar. Isto é um single player. Portanto. É bom conseguir jogar ali. Muito nos 60 FPS. Sem problema algum. Eu agora já ia passar para outro jogo. Mas queria que vocês vissem esta parte. Ok. Era só isto. Mas estamos nos 60 FPS mesmo. Portanto. Vamos ao próximo jogo. CS2. Que é dos jogos que mais gente quer um PC para jogar. Até porque é exclusivo de PC. Estamos aqui com o CS2. 1080p. Advance Video. Eu basicamente meto sempre. Tudo no low. Então vou tirar isto daqui para vocês verem. Eu meto normalmente tudo no low. E depois vou aqui. Aqui no Multisampling. Meto normalmente 4x. E depois desactivo o FidelityFX. Ok. Para ele não ter o FSR. Porque o FSR neste jogo é horrível. Fora isso. É basicamente tudo no low. Vamos agora entrar aqui. Num Dust2. E vamos ver como é que é o desempenho. Portanto. Dust2. E vocês podem ver que estamos aqui a correr a 300 e tal FPS. Mesmo com esta gráfica. Mesmo com o CPU. Eu simular o 5500. Obviamente. Não é o 5500. Mas. 6 cores, 12 threads. Eu é que sou maçarico. Ok. Isto é só bots. Obviamente. Eu puse um practice. Mas. Vocês podem ver ali o frame time. Está tranquilo. Estamos com bons FPS. 300 FPS. Para uma build de 550 euros. Há pessoal que só quer jogar CS. E não quer gastar muito dinheiro. E vocês com esta build. Conseguem jogar tranquilamente o CS. Eu limitei ali. A minha gráfica. Limitei o CPU. Para imitar o simular o mais possível. Tirei memórias do meu PC. Porque tinha 32 dias. Para os 16. E estamos a simular. O mais possível. O PC da build que eu fiz. E. Vocês conseguem ver. Que estamos com um ótimo desempenho. Não tem stutters. Eu estou a usar o último driver. Até instalei este driver. E a primeira vez que estou a correr o jogo. E este driver já resolveu a parte do. Cache dos shaders no CS. 2. Ok. Nota-se logo. A diferença. Nota-se logo a diferença. Mas estamos com 200 FPS. Está a correr super bem. 300 FPS. 200 FPS. Eu acho que é mais que suficiente. Para quem quer uma build. Deste preço. Acho que é mais que suficiente. É óbvio que isto é um jogo. Que puxa muito pelo CPU. Quanto melhor CPU tiverem. Mais vocês vão ter. A nível de desempenho. No entanto. Até porque ele está a usar ali. 70% 60%. Ou seja. Estamos limitados pelo CPU. A gráfica não está a ser utilizada. A 100%. Ou seja. Vocês conseguem ter mais desempenho. Conforme. Se tiverem um CPU. Melhor do que este. Tanto a nível de clocks. Como. A nível de cores. Mas. Conseguimos sempre acima de 200 FPS. Portanto. Eu acho que. É um bom desempenho. Na mesma. É óbvio que se puderem ter um 5700. Ou até mesmo um 5600X. Embora seja 6 cores na mesma. Mas os clocks são bem maiores. Em vez de 4.2. São 4.6 GHz. Já é uma diferença. Traz mais L3 cache. Portanto. O ideal seria o 5700X. Mas eu sei que isso. Não dá para toda a gente. E neste caso. Na build 550. É isto que eu acho. Que é o mínimo dos mínimos. E no mínimo dos mínimos. Vocês conseguem ter. Um bom desempenho. A verdade é esta. Se vocês. Aliás. Eu se chegar aqui. Provavelmente. Vou ter mais ou menos. Os mesmos FPS. Se eu puser. Por exemplo. Em high. Vamos experimentar. Olha. Em high. O jogo até se passou. Está todo estressado agora. Não sei o que aconteceu. Mas ele ficou todo chinado. Ok. Já estabilizou. Estamos com 200 e tal FPS na mesma. Porquê? E agora. A gráfica está a ser usada. A 99%. Ou seja. Para vocês. Se calhar não vale a pena. Com um PC destes. Jogar-no tudo em low. Porquê? Porque não vão estar a usar a gráfica. No seu máximo. E aqui. Eu tenho praticamente. O mesmo desempenho. Gráficos muito melhores. É óbvio. Que a maior parte. Também ajuda. A ter gráficos piores. Porque. Vocês conseguem. Ver melhor as coisas. Mas. Para vocês verem. Agora falhou um bocadinho mais os FPS. Mas a diferença não é muita. Porquê? Porque estamos a usar mais a gráfica. Ok. Call of Duty. Warzone. Vamos jogar aqui. 1080p. Os FPS bloqueados. Estamos a jogar com tudo. No mínimo. A única coisa. Que depois eu mudo. Porque no mínimo. Meto uma 50%. A resolução. Meto 100%. Fidelity Cash. A 70%. Temos aqui. O SMA T2X. Eu vou pôr. O Filmic. E depois. Aqui. A Texture Normal. É assim que eu costumo jogar este jogo. E vamos testar. Warzone. Warzone. É um jogo. Que está extremamente puxado. A nível de CPUs. E aqui. Vamos estar maioritariamente limitados. Pelo CPU. Vocês podem ver. Que a gráfica está ali. A 69%. 78%. Dependendo da zona. 70%. Ou seja. Estamos a ter CPU bottleneck. O CPU está a ser usado. 74%. Portanto. Estamos a ter CPU bottleneck. Com este CPU. O ideal. Para quem. Se queres um PC. Muito barato. Para jogar Warzone. O ideal. Seria pôr. Pelo menos. O 5700X. Vais usar o resto. As specs todas. Mas o 5700X. E posso te garantir. Que vais notar. Uma diferença brutal. A nível de desempenho. Comparativamente. Com este PC. Que eu estou a mostrar. Agora. Porque estamos. Efetivamente. Limitados. Pelo CPU. Como vocês podem ver. Estamos ali com. Ou seja. Eu estou a jogar com tudo no mínimo. Eu não preciso. Porque posso até aumentar. Um bocadinho os gráficos. Porque a gráfica não está a ser utilizada. Ou seja. Quanto mais puxarem pela gráfica. Mais utilização da gráfica tem. E os FPS não vão baixar muito. Daquilo que estão neste momento. Vamos tentar cair aqui. Opa. Vou tentar cair numa zona longe. Só porque. Eu não quero morrer logo de início. Quero tentar. Estar vivo o mais tempo possível. Eu vou tentar ir o tipo. Mais longe possível. Tem que me esconder agora. Para não aparecer no coisa. No radar. É assim que funciona. Eu não sabia. Sou visto há pouco tempo. Estamos aqui com 120 FPS. 114. Mas estamos com 70% de utilização da gráfica. O que é que podemos fazer. Para mudar um bocadinho isto. Podemos. Isto é CPU bottleneck. Estamos aqui com 100 FPS. Warzone. Para quem quer. O ideal é. Dá para jogar. Mas o ideal. Obviamente. Seria. Trocar o CPU. Pelo menos. Para o 5700 X. Mas se eu vier aqui. Por exemplo. Aos gráficos. Quality. Vou pôr aqui. Balanced. Ok. Porque o balanced. Já não é tudo no mínimo. Estamos no balance. E efetivamente. Não mexeu grande coisa. A nível de gráficos. E a nível de FPS. Também baixou. Ligeiramente. Não muito. Vamos ver agora aqui. Por exemplo. Ultra. Baixou só um bocadinho. Já subimos. A utilização da gráfica. Para os 80 e tal. 90%. Mas estamos na mesma. Com 100 FPS. Mas a utilização da gráfica. Agora está nos 90 e tal. 80%. 80%. Agora baixou um bocadinho. Mas estamos nos 80 e tal. 90%. Estão a ver. E estamos na mesma. A cima dos 100 FPS. Por isso é que eu estou a dizer. Isto é CPU bottleneck. E para quem quer jogar Warzone. Pode jogar com. Ou deverá fazer a pegada do CPU. E não colocar este CPU. Não é o ideal. E a experiência não vai ser a melhor. Embora o jogo esteja fluido. Porque estamos ali. Com 80% de 1% low. Eu posso ainda ativar. Se quiser. Em vez do FidelityFX. O FSR 2.1. No modo Quality. E vamos ver. Se faz muita diferença. Já passamos para. 100 e tal FPS. Só que a qualidade gráfica. Vocês olham ali ao fundo. É horrível. É mesmo. Mesmo. Muito má. É mesmo muito má. Ainda posso. Por exemplo. Morrer. Que foi o que aconteceu. Que levei um balásio. Porque eu estava parado. Eu vou tentar ganhar o lag. Para entrar aqui outra vez. Ok. O que é que eu queria experimentar ao bocado. Por que tudo no low. Com o FSR. A ver se há alguma melhoria. Não me acredito. Sinceramente. FSR. A resolução é sempre a mesma. Memory Scale. E agora aqui. Vou pôr só o normal. Que é o que eu costumo pôr. O nível de melhoria. Aumentou qualquer coisinha. A verdade é essa. Que. Aumentou qualquer coisinha. Nada demais. Porque continuamos. Super. Super. Limitados. Pelo CPU. A verdade é esta. Estamos super limitados. Pelo CPU. E. Enquanto isso acontece. A gráfica nunca irá funcionar. Como. Seria. Expectável. Com o FSR. Podem jogar com o FSR. Embora. Muito sinceramente. O FSR aqui não está a fazer nada. Porque estamos limitados. Pelo CPU. Portanto. Eu até vou tirar o FSR. E vocês vão ver. Que se calhar. Até vai melhorar. Qualquer coisa. Os FPS. Por causa disso. O filme. Que posso pôr o 2x. Ok. Estamos sem FSR. E agora melhorou. Qualquer coisinha. E os gráficos. Eu até digo. Parece que pus. Agora. Numa qualidade do caraco. Porque. Efetivamente. Está. Com. A melhor qualidade. Porque não está com o FSR ativo. Mas como vocês podem ver. É jogável. Eu vi um gajo ali. É jogável. Mas não é. A melhor experiência. Que vocês vão ter. Certamente. Porque nem sequer estão a tirar partido. Desta gráfica. Com este CPU. Neste jogo em específico. Fortnite. Estamos a jogar DirectX 12. Que é o que funciona melhor. Com as gráficas AMD. Estamos a jogar 1080p. Sem upscaling nenhum. Com tudo no low. Que é que a maior parte das pessoas. Jogam. E este consegue ter. CPU bottleneck na mesma. No entanto. Conseguimos ter melhores FPS. Do que no Warzone. Tem CPU bottleneck. Mas não é tão intenso. Como o Warzone. E conseguimos ter. Melhores FPS. Andamos sempre. Ali perto dos 200 FPS. 200 e tal. A jogar o Fortnite. Eu não costumo jogar isto muito. Por acaso no outro dia. Em stream até. Fui jogar um bocadito. Mas por exemplo. Quem quiser jogar. Com esta build. Fortnite. Vai estar super tranquilo. Porque vai funcionar. Bem. Na mesma. A não ser que tu estejas à espera. De 400 FPS. Aí não vai funcionar. Certamente. Terás que fazer upgrade. Pelo menos ao CPU. Isso. Obrigatoriamente. E. A gráfica. Provavelmente também. Mas como vocês podem ver aqui. A gráfica está a ser usada. 70 e tal por cento. Nem chega aos 80. A maior parte das vezes. Mas mesmo assim. Estamos com quase 300 FPS. Que é uma cena estúpida. Agora chegou aos 80 e tal por cento. A gráfica. Mesmo assim. Estamos a ter CPU bottleneck. No entanto. Não é tão intenso. Como. O. Call of Duty Warzone. Porque o Warzone. Efeitamente. Puxa mais pelo CPU. Mas aqui. Estamos com 300 e tal FPS. Ou seja. Bom jogar. Espetacularmente bem. Isto é outro jogo. Que é. Unreal Engine 5. Neste momento. Já está a funcionar com o Unreal Engine 5. E vocês estão a ver que. Estamos com mais de 300 FPS. E está a estar. Tipo. Super fluido. Vocês conseguem ver pelo. Frame time. Que está a dar incrivelmente bem. Está a dar mesmo. Mesmo. Mesmo bem. Acho que é uma experiência. E esporte. Que vocês podem jogar. Tranquilamente. Podem ter mesmo. Muito boa performance. Com este PC. Vou jogar isso. Está aqui alguém. Eu estou a ouvir. Estou a ouvir aqui alguém. Vamos tentar lixá-lo. Se der. E não deu. Mas. Acho que deu para perceber. Que. Vamos fazer aqui um spectate. Acho que dá para perceber. Que funciona muito bem. Estamos com 300 e tal FPS. Para jogar Fortnite em low. Unreal Engine 5. E é um 5500 com uma 6600 não XT simulação. Portanto. Esperem. Uns resultados muito tidentes. E que sei estes. Não a nível de temperaturas. Atenção. Porque as versículas das gráficas e do CPU. São diferentes daquilo que está lá. Na build que eu fiz. Mas esperem. Uma performance muito parecida com esta. A nível de desempenho. No PC de 550 euros. Pois é. Isto é o que vocês podem esperar. Mais ou menos. A nível de desempenho. De um PC de 550 euros. Com um Ryzen 5500. 6 cores ou threads. 4.2 de boost. 4.2 GHz. 16 GB de RAM. 3200 MHz L16. E uma 6600 não XT. É mais ou menos isto. Que vocês podem esperar. A nível de desempenho. Acho que. Conseguem ter um desempenho espetacular. E não se esqueçam. Aquilo que eu vos disse no vídeo. Que é. Se ativarem. O driver preview da AMD. Vocês podem usar. O Fluid Motion Frames. Eu já fiz vídeo sobre isso. Podem ver aqui no canal. E vocês conseguem ter o dobro. Dos FPS. Em qualquer jogo. Single player. Porque multiplayer. Não convém ativar isso. Porque vocês vão ter. Depois. Input lag. Porque aquilo. Causa. Mais input lag. Nos jogos. Mas nos jogos single player. Você não vai dizer. Por stress nenhum. Os que eu mostrei. Por exemplo. Forza. O Cyberpunk. Vocês não vão ter. Qualquer. O Alan Wake. Vocês não vão ter. Qualquer. Tipo de problema. Com o Fluid Motion Frames. Agora. Jogos multiplayer. Não. Não ativem isso. Mas. O único. Vocês viram aqui. Que deu. Efetivamente. Problemas. De bottleneck. Muito acentuado. Foi o Call of Duty. Warzone. Se forem para o multiplayer. Não vão sentir isso. Provavelmente. Porque. É um mapa. Muito mais pequeno. Não puxa tanto. Para o CPU. O multiplayer. É muito mais fácil. Para o CPU. Mas. O Warzone. Aí. Vocês vão notar a diferença. Portanto. Se quiserem. Para Warzone. Apenas. Façam upgrade. E metam. Pelo menos. Um 5700x. Se não. O resto. Funciona. Muito bem. E vocês viram. Que nem pusemos. Assim. Gráficos. Baixos. Até jogamos. A maior parte deles. Tudo em high. Tirando os e-sports. Aqueles jogos mais. Competitivos. Que pusemos em low. Porque a maior parte das pessoas. Joga assim. No entanto. Conseguem ter. Muito bom desempenho. Mas. Como sempre. Eu quero saber. A vossa opinião. Digam lá em baixo. Nos comentários. O que é que vocês acharam. Desta build 550. E se. Era o que vocês estavam à espera. A nível de desempenho. Pessoal. Vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Façam like no canal. No vídeo. Se quiserem. Subscrevam ao canal. E lá em baixo. Não se esqueçam os links. Do passeio. De este vídeo. Tudo na descrição. Beijo na Serabicho. E vemos no próximo vídeo. Fui.